Música Não perca essa grande oportunidade, ligue agora mesmo para 519-9239-9413 e realize o sonho da sua casa própria com o residencial Jane Barbosa. Música Durante a noite da segunda-feira, 3 de março, foi realizado na Escola Municipal Marta Pereira Barbosa um workshop aos professores da escola. O objetivo do evento foi mostrar como a integração entre a tecnologia e a educação podem caminhar juntas para um futuro com mais conhecimento e profissionais muito mais capacitados, agindo direta ou indiretamente no desenvolvimento da cidade. O evento foi conduzido pelo diretor de produção da Lagoa TV, Kevin Martins, e o diretor executivo da Conexul, Derli Jr., além de uma participação em vídeos do jornalista e atual assessor de comunicação da Prefeitura de Itapes, Voltaire Santos. Música Música Música